Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois que um navio pegou fogo. É destaque do noticiário internacional, essas imagens vêm dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, as vítimas que morreram são bombeiros que tentavam controlar o incêndio de grandes proporções. Outros cinco agentes sofreram queimaduras e lesões por causa da fumaça. Todas as 28 pessoas que estavam a bordo conseguiram fugir quando o fogo começou. A embarcação estava carregada com 1.200 veículos e mais de 150 contêineres. Ainda não se sabe o que causou o incêndio que aconteceu em um dos portos mais importantes de Nova Dias.